Seja bem-vindo ao podcast Você Sabia do canal WCO. O nosso tema hoje será 10 fatos curiosos e impressionantes. 1. A formação da grande barreira de coral na Austrália demandou cerca de 500 mil anos para ser concluída e é visível do espaço. 2. Existem mais árvores na Terra do que estrelas em nossa galáxia, a Via Láctea. O número de árvores estimado na Terra é 3.04 trilhões, enquanto o número de estrelas na nossa singela galáxia, a Via Láctea, é algo em torno de 100 a 400 bilhões. 3. O maior lago subterrâneo do mundo, o Lago Vostok, está localizado na Antártida e possui água líquida sob uma espessa camada de gelo. 4. Raquel Carson, uma bióloga marinha, escreveu o livro A Primavera Silenciosa, em 1962, que alertou sobre os perigos dos pesticidas e influenciou o movimento ambientalista moderno. 5. O Parque Nacional Yellowstone, nos Estados Unidos, contém cerca de metade dos géiseres existentes no mundo. 6. O veneno da mamba negra é tão potente que pode matar um ser humano em apenas 20 minutos. 7. As baleias azuis, os maiores animais já existentes, podem produzir sons tão altos que podem ser ouvidos a mais de 800 quilômetros de distância. 8. O deserto do Saara, na África, é maior do que o Brasil, o quinto maior país do mundo. 9. O Monte Everest é a montanha mais alta do mundo, cresce cerca de 4 milímetros a cada ano devido ao movimento das placas tectônicas. 10. Oceano Pacífico cobre uma área maior do que todas as terras combinadas, ou seja, cerca de 30% da superfície da Terra. Gostou deste podcast? Então clique em compartilhar, deixe seu gostei abaixo. Se inscreva aqui em nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações para ser alertado assim que sair novo conteúdo aqui. Beijos e até a próxima. Tchau tchau.